A disputa entre o Wilson e seu antigo empregador está encerrada. A audiência que levou as duas partes ao entendimento durou poucos minutos e a busca pelos seus direitos, que poderia virar uma dor de cabeça para ele, foi rápida. Uma vantagem, uma coisa que é bem mais rápida, mais tranquila. E é importante porque é um sinal de que você vai receber, né? Expectativa de receber daqui a poucos meses. Aqui no Ceará, a Organização da Semana Nacional ficou a cargo do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação do TRT da Sétima Região. Entre os dias 4 e 8 de novembro, devem ser realizados, aqui no Fórum Trabalhista Altran Nunes, cerca de 300 acordos. A semana, normalmente, a gente tem uma estrutura, sempre mantém uma estrutura para fazer 300 audiências. Normalmente, a gente faz 600 audiências por dia. Durante essa semana, a gente faz todo e qualquer esforço para fazer essas homologações, desses acordos, de forma que as partes saiam satisfeitas. As audiências são fruto de um esforço dos tribunais e da Justiça do Trabalho e tem se intensificado desde a implantação do SEJUSC no ano passado. De janeiro de 2018 até o primeiro semestre desse ano, 1.400 acordos foram feitos. Somente esse ano, quase 20 milhões de reais foram pagos graças às audiências. Na realidade, um conflito sempre gera polêmicas de um lado ou de outro. Quando está na mediação, conversando com as partes, você nota aquela divergência, aquele mal-estar das partes. E a conciliação também, solucionando isso, deixa as partes mais à vontade. Feito o acordo, a gente nota até diretamente na bandeira das pessoas agirem, que já ficam satisfeitas. O acordo só é bom se as partes ficarem satisfeitas. Aqui as partes sempre saem satisfeitas com a conciliação. Isso é muito importante. Os responsáveis pelos setores de conciliação também acreditam que está havendo uma mudança de mentalidade por parte dos empregadores, que hoje estão preferindo resolver as pendências trabalhistas de forma mais eficiente. Grandes empresas, até de outros estados, do sul, sudeste, têm ligado para o Sejústico, ou peticionado, ou através de e-mail, pedindo pautas de mediação para a tentativa de uma conciliação. Isso é muito importante. Nem todo mundo consegue um final feliz durante esses cinco dias. Essa advogada não conseguiu fechar acordo para os seus clientes, mas segundo ela, a audiência já significa um avanço. Toda vida que tem as semanas de conciliação, a gente sempre tem um saldo positivo, sim. Lógico que nem sempre a gente pode ter dias em que a gente faça bons acordos, mas existe sim um saldo positivo de sempre ter uma boa perspectiva de fazer acordos e resolver problemas, na verdade, de ter processos resolvidos, que esse é o grande interesse de todas as partes no processo. E tem sim uma semana produtiva, sempre nessas semanas de conciliação. E oportunidade é o que não vai faltar nem para ela, nem para quem está em busca de encerrar disputas trabalhistas. Os canais de agendamento de audiências estão abertos o ano inteiro, com a mesma celeridade da Semana Nacional. A semana, na realidade, a gente tem um esforço maior, a gente concentra, faz essa quantidade de audiências. Mas o Sejusque, ele funciona diariamente. As formas como você deve para chegar lá é a mesma forma como aqui na semana. Tem lá o formulário no site do tribunal, que você pode pedir audiência de conciliação, você pode peticionar nos autos, requerendo a realização de uma audiência de conciliação, pode peticionar nos autos, uma petição já com os termos do acordo, pedindo que o Sejusque analise e homologue, e esse processo chega para a gente. Então, assim, qualquer tempo você pode fazer isso, o ano inteiro. A gente está à disposição para exatamente fazer esse trabalho.